Olá minha querida Goiânia, olá meu querido Estado de Goiás, está começando mais o Nossa Gente para você e no programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, o tráfico de drogas. Um problema grave que deixou de ser apenas de segurança pública e passou a ser também social, ou melhor dizendo, de toda a sociedade. Todos os dias aumenta o número de famílias que são assoladas pelas drogas no Brasil. Quem são e como agem os traficantes? O que a polícia tem feito para coibir o tráfico em Goiás? Por que cada vez mais jovens estão se viciando em entorpecentes? Para tratar desse assunto eu estou recebendo o adjunto da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, o DENARC, o Eduardo Prado, o doutor Eduardo Prado, e o doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, também com especialização em Segurança Pública, Edilson Debrito. São os meus convidados de hoje, em um minuto eu já volto para conversar com eles esse assunto tão importante para todo mundo. Olha, as drogas são um problema que desafia as forças de segurança. E Goiás é um dos estados que mais lida com o problema devido a sua localização bem no centro do Brasil. Enquanto as apreensões de entorpecentes se multiplicam, famílias sofrem com as consequências do vício de parentes. Põe na tela. Este homem tem três filhos, que de acordo com ele, foram criados com amor e seguindo os ensinamentos bíblicos. Mas apesar da referência positiva que tinha, há dez anos o caçula caiu no mundo das drogas. E mesmo com os esforços da família, ainda não se reergueu. O usuário, ele sempre depende e precisa de uma atenção maior. E isso é que eu tenho feito a toda a minha família, mas ele em especial. Agora fugiu do meu controle, porque eu não dou conta de andar atrás dele e fazer ele andar pelos caminhos corretos da vida. O comerciante conta que para sustentar o vício nas drogas, é comum o filho subtrair e vender produtos da casa, além de realizar pequenos furtos na vizinhança. Seu Cláudio acredita que o sofrimento da família poderia ser evitado, caso a legislação brasileira realmente punisse o traficante com pena correspondente ao mal causado na sociedade. Se hoje a sociedade está sofrendo com os furtos, com os roubos que meu filho vem fazendo pela rua, é porque existe uma falha dos governantes. E eu gostaria de pedir a eles que olhassem com atenção para essas famílias. Este psiquiatra explica que o drama da família de seu Cláudio se repete em muitos lares brasileiros, por conta da facilidade que os jovens encontram para adquirir drogas. Para o profissional, o problema abrange toda a sociedade e necessita tanto da atenção do Estado, como da família do dependente. A família tem que aprender a lidar com essa situação. Porque muitas vezes a família faz o que? Expulsa a pessoa de casa, briga. Isso favorece muitas vezes com que ele fique mais no meio do uso de droga. Sendo a figura do traficante a responsável por todo esse desajuste social, o governo de Goiás intensificou o policiamento preventivo, sendo que apenas os batalhões do Comando de Operações de Divisas, o COD e a Rotam, apreenderam mais de 7 toneladas de drogas somente em 2013. De acordo com o coronel, a corporação agora está focada em combater ao pequeno traficante, o que por um lado deve dificultar o acesso à droga por parte do dependente e por outro tende a tornar mais difícil a ação dos grandes distribuidores. Já foi providenciado esses levantamentos, de onde essas bocas de fumo estão atuando, nós iremos inquietar. A determinação é inquietação, abordar, 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 até que essa boca de fumo seja fechada e ele migre de local, ou ele pare de exercer a sua função. Em 2012, apenas o número 197 da Polícia Civil registrou mais de 4.600 denúncias referentes ao tráfico de drogas, estando o setor Pedro Ludovico, o Jardim Novo Mundo, o Jardim Guanabari, o Conjunto Vera Cruz no topo deste ranking. O delegado Eduardo José explica que a polícia tem tido muito trabalho por conta da localização geográfica de Goiás, que está no caminho do escoamento da produção vinda do Paraguai, Peru e Bolívia. Ele informa ainda que no ano passado foram cumpridos 236 mandados de prisão por tráfico, sendo 191 contra homens e 45 contra mulheres. No mesmo intervalo de tempo, a DENARC e seus RENARC apreenderam mais de 14 toneladas de entorpecentes. Goiás é o coração do Brasil, na região centro-oeste, estratégico ponto de armazenamento e distribuição para as outras regiões. Então, nas investigações, observamos que droga chega no estado de Goiás, o Paraguai, Bolívia, Colômbia, essa droga é distribuída para Tocantins, Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e outros estados. E aqui está o cofre da DENARC, com mais de 9 mil quilos de drogas, esperando para ser incinerada, o que depende de ordem judicial, que às vezes chega a demorar até três anos para sair. Bom, para tratar desse assunto de suma importância, eu estou recebendo aqui o doutor Eduardo Prado, o adjunto da Delegacia Estadual de Repressão e Narcóticos, o DENARC, e recebo também o doutor Edilson de Brito, também delegado, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais e também especialista em Segurança Pública. Ele hoje ocupa o cargo de Superintendente de Políticas de Segurança. E eu vou começar com o doutor Eduardo Prado, fazendo uma pergunta para ele, sobre tráfico de drogas. Por que o tráfico tem crescido tanto em Goiás? Já que eu bato sempre nessa tecla aqui, eu nunca vi um pé de coca, nunca vi um pé de maconha no Estado. Aliás, eu acho que não tem nem notícia sobre isso. Então, está entrando por algum lugar. Aliás, no Brasil, né, doutor Eduardo? Não tem notícia de pé de plantação de coca, de maconha e por aí vai. Boa noite, deputado Fábio. Boa noite, atletas e espectadores. Realmente, o Estado de Goiás e o Brasil vivem, realmente, uma situação complicada. Nós observamos que o Brasil e o Estado de Goiás são potências econômicas no cenário mundial e, com isso, o tráfego, que é algo rentável, vem crescendo de forma significativa. Infelizmente, o Brasil, de forma geográfica, geograficamente falando, ele demonstra, estrategicamente, uma situação de preocupação, porque o Brasil, hoje, ele tem 15 mil quilômetros de fronteira seca. E, desses 15 mil, nós temos fronteira com os principais produtores de droga do mundo. 99% da droga mundial é produzida de Peru, Colômbia, Paraguai e Bolívia. E o Brasil... Até uma piada que acaba sendo uma piada, assim, triste, mas é uma piada que se acabar com a plantação de coca da Bolívia, acabou a Bolívia. Acabou a Bolívia. O Paraguai, eu estive, pessoalmente, o deputado, em várias investigações, em loco, e a gente observa a facilidade que essa droga entra no Brasil. Você atravessa uma rua, você está do lado brasileiro. Infelizmente, hoje, o que se vive é a situação, hoje, da fronteira mal fiscalizada. Infelizmente, a Polícia Federal, hoje, não tem estrutura adequada. Nós sabemos, temos vários colegas dentro da Polícia Federal, não tem uma estrutura. Eu posso falar de causa própria. Meu irmão é um policial rodoviário federal, está na divisa da Bolívia, e trabalha com outro policial, num posto da polícia, ele mais um. Então, infelizmente, a droga entra de forma fácil. A polícia acaba que a polícia estadual sofre as consequências. E a droga, a gente, por mais que aprenda a droga, a gente vive essas consequências. Essa é a realidade do Brasil, né? E essa é a realidade que hoje a gente vive. O senhor acha que falta uma política, então, de fechar as fronteiras brasileiras? O senhor está falando, a Polícia Federal não dá conta. Por mais que seja uma polícia extremamente capaz, preparada, não dá conta por causa da extensão, por causa do tamanho, por causa da falta de estrutura também. O senhor acha que falta, por exemplo, criar-se uma polícia, quem sabe uma polícia fronteirista no Brasil? Ou mesmo colocar o Exército para fazer esse policiamento? É, a questão do tráfico de droga, o deputado, é uma questão até... Estava falando com o doutor Edilson agora, anteriormente, é uma questão, assim... Nós temos três pilares básicos. A prevenção, a repressão e o tratamento do usuário. Em relação à questão da repressão, nós temos que ver, sob essa ótica também, a questão da fiscalização das fronteiras, aumentar, sim, o efetivo da Polícia Federal. Talvez, sim, a participação do Exército nessas repressões, essa... É porque o Exército, por exemplo, carece de função também. É, tem que realmente haver essa participação e fazer uma política de maior fiscalização das fronteiras. É lógico que, exemplo dos Estados Unidos, os Estados Unidos é a polícia mais eficiente do mundo, com os melhores equipamentos, mais modernos. A polícia lá, temos a polícia UDEA, que é especificamente no combate ao tráfico de drogas. A fronteira com o México é 1.600 quilômetros, quer dizer, 10% da fronteira nossa brasileira com os demais países aqui da América Latina. E os Estados Unidos não conseguem vencer e combater o tráfico de drogas. Isso a gente observa que, mesmo a gente fazendo esse trabalho de fronteira, deputado, a gente observa que o tráfico de drogas não é um problema só de polícia hoje no Brasil. E aquela questão que a gente vai entrar depois durante a entrevista, o doutor Edilson também vai tocar, é o problema também de prevenção, de educação, valorização da educação, valorização de base, valorização da família, dos professores. A questão hoje que se perdeu, a questão de respeito. A questão hoje não tem autoridade, autoridade de família, de pai, de mãe. Pelo contrário, estamos fazendo projeto para tirar autoridade, né? A gente vê... Desinstituir a autoridade de vez. A gente vê criança de 4, 5, 6, 7 anos, doutor Edilson, chegar na DENAC viciada em crack, liga para o pai várias vezes, me surpreende de ligar para os pais, fala, não, eu já abandonei meu filho, meu filho eu não quero saber... Doutor, pode jogar no lixo, eu não quero saber do meu filho mais. Quer dizer, é uma coisa que a gente vê que a questão hoje do tráfico é uma questão muito complicada. Bom, vou trazer o doutor Edilson para a nossa conversa. Doutor Edilson, é lógico que tem essa questão toda social e eu quero abordar sobre esse lado também, mas querendo ou não agir de uma forma social é pensando no futuro. Porque hoje você tem um tráfico forte, é um tráfico extremamente armado, um tráfico organizado até, numa verdadeira hierarquia, querendo ou não, nós temos que agir de uma forma repressiva também. Como é que seria uma forma inteligente da polícia agir? Da polícia não, do Estado, no modo geral, né? Boa noite aos telespectadores do programa Nossa Gente, boa noite ao deputado Fábio Souza, Boa noite ao meu amigo delegado competente Eduardo Prado. Na verdade, a política pública relacionada à questão da droga é muito complexa e, na minha opinião, um dos maiores problemas que nós enfrentamos é exatamente constituir uma rede integrada de ações que envolvam a União, o Estado, o município e a sociedade civil organizada. Como apresentou o delegado Eduardo, há, sim, três formas de atacar esse problema. E a DENARC Goiás tem batido recordes, atrás de recordes, nos últimos anos, no que diz respeito à apreensão de drogas, com quantias muito significativas que o doutor Eduardo, inclusive, tem os dados. Ocorre que esta é uma faceta a ser encarada. Existem políticas que podem e devem ser utilizadas nesta rede integrada que, via de regra, por incompetência, por vaidades pessoais, por vaidades institucionais, por questões, inclusive, de vaidade pessoal, por questões políticas, a rede não funciona e as discussões atrapalham o processo do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista da eficácia, do ponto de vista da efetividade das ações governamentais. Quais seriam essas ações que atrapalham? Não entendi menos. Se nós formos, por exemplo, me permita, deputado, trabalhar aqui dois aspectos que eu estive à frente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas e tive uma experiência de visitar, inclusive, três estados brasileiros e, acima de tudo, pude perceber que o problema não é Goiás, o problema é Brasil. Há um problema no Brasil. Por exemplo, no que diz respeito ao acolhimento e o tratamento ao dependente químico, que é, sim, um aspecto importante, porque quem já está na droga precisa de acolhimento e ajuda de tratamento para que ele, evidente, possa sair desse mundo e seguir o curso da sua vida. Só nesse aspecto, nós temos dissidências gritantes, como, por exemplo, absorver ou não as estruturas existentes e olha que são mais de 50 mil vagas que as comunidades terapêuticas, via de regra, ligadas a um segmento evangélico, a um segmento católico ou ao espírito. Um religioso, né? Enfim, que fazem um trabalho filantrópico maravilhoso e oferecem mais de 50 mil vagas em todo o Brasil. E agora que o poder público despertou, do ponto de vista usufruir de uma rede nacional, porque todos os estados têm essas filantropias, mas mesmo assim há discussões entre técnicos do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde que muitas das vezes não concordam em usufruir desta rede que existe. Não, isso é questão até ideológica, né? Tem partidos que ideologicamente não concordam com isso. Mas se existe uma estrutura que funciona no Brasil sem ajuda governamental e se você pode aumentar essa estrutura, capacitar essa estrutura, desde que ela obedeça a critério, eu também não quero que saia dando recurso aí, porque tem muito pastor, muito padre que faz um bom trabalho na boa intenção, mas acaba não agindo da forma correta, né? Não é só botar o cara para plantar a horta e fazer oração que vai recuperar o cara. Tem que ter acompanhamento psicológico, tem que ter uma série de coisas. Então, se você estabelece critérios, não é inteligente usar essa estrutura como o senhor está falando? É natural. E aí você pode até dar o recurso que ela precisa desde que ela obedeça a critérios e desde que haja fiscalização, evidentemente? Sobre essa questão de separar a jorra do trigo, mais ainda o Estado tem que intervir, porque mesmo sendo um trabalho realizado pela sociedade civil organizada através das comunidades terapêuticas, o Estado tem que intervir, porque há, sim, pessoas que não, por exemplo, não cumprem a portaria 29 que estabelece, dentre outras coisas, a questão de profissionais, a questão de estrutura, a questão de conhecimento, enfim, qual o mecanismo utilizado para acolher o dependente. Agora, o Estado precisa intervir fiscalizando e fechando aquelas que, evidentemente, não fazem um trabalho correto, por uma série de razões, mas, ao contrário, incentivar, inclusive financeiramente, aquelas que fazem um bom trabalho, porque o Estado, pela máquina emperrada que é, pela burocracia, ele não consegue criar estruturas para, por exemplo, gerar renda, qualificação profissional, enfim, por que isso? Porque, na verdade, qualquer, qualquer deputado, vulnerável, seja a pessoa em situação de rua, seja a egressos do sistema prisionais, os ex-presos, seja o dependente químico, ele é um vulnerável e ele precisa de atenção não só no momento do tratamento, não só no momento do acolhimento, não só no momento do cumprimento da pena, mas aproveitar estes momentos que, via de regra, podem demorar, por exemplo, no caso do dependente, até um ano de acolhimento em comunidades terapêuticas, nove meses, seis meses, varia, mas, neste momento, nós poderíamos usufruir deste tempo de acolhimento para qualificá-lo, para reinserir no mercado. Há uma estatística não muito, digamos, científica, eu até parabenizo o governo do Estado através da FAPEG que está fazendo uma pesquisa de mais de 3 milhões para sabermos, de fato, o que acontece com a questão da droga no nosso Estado. O professor Zair, presidente da FAPEG, está desenvolvendo uma pesquisa com a sua equipe fantástica que vai subsidiar uma política público mais eficiente, mas nós, por exemplo, nós temos um acolhimento que não promove a laborterapia e, muitas das vezes, por conta de falta de estrutura que o Estado poderia subsidiar economicamente. a partir daí desenvolver uma política pública que reinsira, que faça com que o ex-dependente possa se estabelecer no mercado de trabalho com autoestima. Que é algo extremamente... Não existe em meio. Se não houvesse essa ressocialização, vamos dizer assim, ele vai voltar para as drogas. Não há meio. Avalia comigo. Se nós pudermos criar essas estruturas e, a partir daí, desenvolvê-las, nós vamos diminuir, por exemplo, o índice de 70%. Isso não é empírico, não é tão científico, que é a pesquisa agora que está sendo feita. Nós vamos diminuir, por exemplo, o índice de incidência, que é o mais ou menos que o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, estabelece que é de 70%. Ou seja, a cada 10 dependentes que entram numa comunidade terapêutica, que entram no hospital do tratamento, seja público, seja da sociedade civil, 7 retornam, ou 7 voltam a usar droga. Assim como os presos, não é, Dr. Eduardo? Então, assim, nós temos problemas de preocupar com o acolhimento, no caso dos dependentes químicos, mas nós precisamos preocupar no pós, porque ele vai voltar para a sociedade de pós-tratamento. E existem o que chamamos tecnicamente de recaídas. Agora eu vou botar um pouco de lei na fogueira, viu, Dr. Eduardo? Pois não. Tem até uma coisa sendo defendida por gente muito poderosa, muito, muito importante a nível internacional até. Agora, recentemente, uma declaração bombástica já mostrando o caminho de que ele vai abordar esse tema lá nos Estados Unidos. Barack Obama falou uma frase recente aí, olha, a maconha não faz mais mal do que a bebida alcoólica, por exemplo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho o maior respeito como um dos homens mais importantes que nós tivemos nas últimas décadas para o Brasil, mas parece que caducou agora dessa daí, está querendo legalizar ou legalizar não, descriminalizar o uso da maconha e aí abrindo o caminho para a legalização. Opinião do senhor? Até como especialista na área. E sou especialista há 10 anos como delegado em Goiás e desde a minha carreira mexendo com tráfico de drogas e há 3 anos na delegacia de Narcópolis e posso falar como conhecedor de casos que sou totalmente contra. Por que sou contra? Com esse processo de despenalização, deputado, já observamos que a lei 11.343 já deu uma afrouxada no que se diz a questão do usuário. Afrouxou de vez. De vez. É lógico que eu entendo igual o doutor Edilson, a lei 11.343, se você pegar, infelizmente no Brasil, o senhor é legislador e sabe disso, nós temos milhões de leis, mas pouco se aplica, na verdade, pouco se fiscaliza o poder executivo, a verdade é essa e botar em prática o que a lei 11.343, doutor Edilson, fala em questão de tratamento do usuário, de tratamento de preso, de reeducando, de questão de prevenção nas escolas, valorização do professor, nós estaríamos hoje no Brasil com o melhor programa de tratamento e prevenção de drogas do mundo. A lei é maravilhosa. Se aplicar o que tem ali... Se eu só fazer uma observação do senhor continuar, para variar, o Brasil é o país das leis bonitas. Doutor Luiz Flávio. No papel é lindo tudo aqui. Doutor Luiz Flávio Gomes, eu vi uma entrevista dele, doutor Edilson, comentando, salvo engano, em questão de processo legislativo todo, o Brasil no ano passado editou mais de 10 milhões de resoluções, decretos, leis, é um absurdo, é uma insegurança jurídica total. Mas vamos à indagação do novo deputado. Então, o que acontece? Com essa questão desse afrouxamento, nós observamos, deputado, que houve um aumento significativo do consumo. Na DENARC, nós observamos que as crianças de 10, 11, 12, 13 anos que vão ali fumando crack, todas, quase 99% do doutor Edilson já tiveram experiência com maconha. Não digo ao telespectador que todo usuário de maconha vai usar crack um dia, mas posso afirmar com certeza que 99% daquele que... É a porta de entrada. É a porta de entrada das drogas mais pesadas. Segundo, esses que defendem dizem que a questão da droga, se liberar maconha, vai diminuir o tráfico. Mentira. Porque... Traficando não vai dar nota fiscal. Não vai dar nota e outra coisa. Quem vai... Os países que legalizaram, entre aspas, que... A Holanda, que colocaram ali a droga para o usuário, pequenas porções, estão recuando nisso. Estão recuando nessa política. Por quê? Viram que não surtiram o efeito desejado. Pelo contrário, vi uma reportagem recente que na Holanda virou paraíso de usuários de droga. A economia, doutor Edisto, virou uma catástrofe. Por quê? As pessoas, em vez de irem ao país para consumirem, levar riqueza para a nação, não. Iam só para consumir droga e levando problemas para a questão de saúde pública. Então, outra questão, deputado. De forma... A saúde pública, vários especialistas já provaram. O risco de câncer aumenta cinco vezes mais. Questão de hipotência sexual. As crianças, adolescentes que usam maconha, diminui a questão de atenção na escola, diminui a questão de aprendizado. A célula, os neurônios, destrói a questão de neurônio. Quer dizer, o aprendizado dessas crianças diminui e são células irreversíveis. Há vários estudos médicos que mostram isso. Outra questão, quem vai fomentar o uso da maconha? A partir de hoje, pode usar maconha. Vai vender a maconha? O Estado vai dar a maconha para o usuário? Ou, quer dizer... O Estado vai plantar a maconha e vai dar. Ou vai vender no barzinho da esquina? Aí é outra questão. Ah, nos Estados Unidos, vamos falar a questão de Brasil. Vai vender a maconha no barzinho. Então, vamos lá, vai diminuir o tráfego. CD, DVD, legalizado, questão de cigarro normal, cerveja. Cigarro normal. Não tem... Não tem... Hoje não há a questão de importação de cigarro contrabandeado do Paraguai, a questão de DVD, de CD pirata. Quer dizer, o traficante, deputado, se legalizar a maconha, se vender o cigarro de maconha no bar na esquina de sua casa por R$10, você pode ser certeza que o traficante vai trazer a droga do Paraguai por R$8, vai fazer o comércio paralelo com o Estado, mesmo sendo tributado, doutor Edilson. Se essa maconha do senhor não acaba com o traficante, não vai acabar com o traficante, vai aumentar a questão do traficante, vai aumentar o consumo, vai incentivar, isso é notado, porque o afrouxamento da lei aumentou o incentivo do consumo, aumentou o incentivo, vai aumentar o consumo no Brasil e, infelizmente, isso é uma política, é uma... é uma política totalmente errada desses deputados que querem comparar o Brasil com o país do primeiro mundo. Eu te pergunto, o senhor sabe, doutor Edilson sabe, nós hoje não temos um Estado eficiente, o telespectador sabe, de fiscalizar a venda de bebida alcoólica para os nossos adolescentes. Verdade. quantas vezes você sabe, quantas vezes você sabe ver criança, adolescente comprando, doutor Edilson, cerveja, bebida, cigarro, por falha do Estado, nos bares, em boates, em padarias, e o Estado vai fiscalizar a venda de maconha para o seu filho? Verdade. Então nós vamos fomentar isso e nós não estamos preparados para essa questão de legalização de droga, vai aumentar. Então essa questão que vai diminuir tráfico é uma falácia, vai aumentar. Se aumentar... O senhor usou uma expressão boa, o senhor falou assim, a polícia dos Estados Unidos é a mais preparada do mundo. Ela não dá conta de controlar o tráfico e mesmo nos Estados agora que legalizou, legalizou não, descriminalizou, porque tem uma diferença entre legalizar e descriminalizar, o uso da maconha lá, ou seja, está liberado, vamos dizer assim, lá eles não conseguem combater o tráfico com todo o aparato, porque os senhores são policiais, o senhor sabe melhor do que eu, não adianta só ter boas intenções. A polícia precisa ter equipamento, precisa ter estrutura, precisa ter arma. E se lá eles têm tudo isso, não estão conseguindo combater, e aqui? Deputado, o doutor Edilson falou muito bem, e a questão hoje, nós, delegados sérios que trabalhamos e sabemos da realidade do Brasil, sabemos que a questão hoje de tráfico de drogas, de violência, de homicídio que vem, não é culpa, simplesmente não é culpa, não é problema só de polícia. O problema é muito mais grave, nós temos que, nos unirmos, políticos, religião, todas as esferas, saúde, pessoas profissionais da área de saúde, policiais, Ministério Público, Judiciário, unirmos, para juntos, traçar uma política daqui a 10 anos. Essa questão que nós vemos hoje do CRAC, é uma política que nós fechamos os olhos, nós, todos, a sociedade, o governo, dos cheiradores de cola, 10 anos atrás, que batia nos nossos casos, nós fechávamos o vidro. Esses cheiradores de cola são os traficantes de hoje. A cola de antes virou o CRAC de hoje. E hoje, o CRAC preocupa, por quê? Porque está incomodando a sociedade alta, o rico, são os assaltantes, os homicídios, por isso está incomodando. A droga mais democrática. Então, o que acontece, então, deputado, essa questão de legalização da maconha, resumindo, é uma falácia. Aumentando, legalizando, descriminalizando a maconha, com certeza, a mesma pessoa que usa maconha, doutor Edilson, defende o uso da maconha, a pessoa que usa o CRAC é o que vai na delegacia, doutor, podia legalizar o CRAC. Por que descriminalizar o uso da maconha, legalizar, e não legalizar o uso do CRAC? Quem usa a maconha, fala que não faz mal, é a mesma coisa da pessoa que usa o CRAC. fala, não doutor, quando eu quiser eu paro, não faz mal para mim também. Então, legaliza a maconha, é a mesma pessoa que vai falar que usa cocaína, pode legalizar o uso da cocaína, porque estudos científicos tem que a maconha faz mal. Ah, doutor, mas a maconha, ela pode ser usada de forma terapêutica? É previsto na lei. Se há, pode ser usada de forma terapêutica, desde que, acompanhada pela Anvisa, acompanhada pelo Ministério da Saúde, e ela é usada, de forma terapêutica, acompanhada pelas profissionais, e ela é usada de forma terapêutica. Mesma pergunta para o senhor, doutor. Deputado, permita, assim, avalie comigo, existe uma política, e diga-se, esferas públicas a defendem. Muitas secretarias municipais, muitas secretarias estaduais, e parte dos técnicos do Ministério da Saúde, ou seja, em todas as esferas de governo, União, Estado e Município. A rede, permita-me insistir nesse assunto, precisa funcionar de forma sinérgica, de forma sistemática, onde todos conduzem a uma política única, e, acima de tudo, de forma integrada, de forma sistematizada. Só para o senhor ter uma ideia, existe a política de redução de danos, e a política de redução de danos que o Estado promove em algumas esferas, via de regra, a saúde defende, que é exatamente dar o cachimbo, dar a seringa, e não dar a droga porque ainda não foi legalizada, mas se for, vai dar. Aí eu faço uma pergunta para o telespectador, existe meio de eu ajudar alguém a parar de usar a droga dando droga? Não. Existe meio, então a redução de danos é uma política pública. E não existe esse negócio que consegue parar, né, doutor? Não, gente, a gente precisa de ajuda, senão não para. Então tá, o próprio Estado está numa dicotomia. O próprio Estado ainda não conseguiu sinergicamente, sistematicamente, que são os nomes que eu entendo corretos, doutor Eduardo, sistematizar suas ações num rumo só. Porque há divergência entre o próprio Estado, entre membros do próprio Estado, entre órgãos do próprio Estado, que entendem algumas pessoas que existe sim uma política acertada de redução de danos. O que é reduzir danos? Colega, já que você vai usar droga, deixa aí o Estado diminuir os danos na sua vida. Ah, para com isso, deputado. Não, eu tenho que ajudar e parar. Não é ajudar a continuar com menos dano. Eu vou te dar a seringa porque você vai usar a sua seringa e a partir daí você não vai transmitir AIDS. Eu não penso que é correto, eu acho que é uma medida mais radical, acima de tudo de forma inteligente, respeitando as diferenças, mas eu não concordo, eu acho que o Estado tem que ser mais forte. Deixa eu fazer uma pergunta. O que o pessoal fala, em especial até o Fernando Henrique Cardoso, agora outras figuras proeminentes da política mundial estão usando, é que nós perdemos a guerra contra as drogas. É que nós estamos perdendo, nós já perdemos a guerra. Então nós vamos fazer uma nova abordagem desse combate às drogas. E aí eles falam da legalização ou descriminalização, porque tem uns que defendem a legalização de vez das drogas. só que é o parto do raciocínio que não vai resolver, que só vai piorar o assunto. Avalie comigo, o doutor Eduardo tocou num ponto interessante, comercialização. Se hoje eu tenho um custo operacional, porque é uma empresa, o tráfico é uma empresa, se eu tenho um custo operacional pra droga chegar em determinado espaço, X, é óbvio que para chegar lá eu preciso, por conta da ilegalidade, tomar certos cuidados e gastar mais dinheiro para comercializá-la. Então fica mais caro. Claro. Se eu legalizar, o que vai acontecer? Vai baratear. Vai baratear. Vamos citar o crack. Por que o crack hoje é uma pandemia? É barato. Porque é barato. É uma droga que todos têm acesso. Então assim, nós vamos facilitar o acesso e a partir daí vamos democratizar, se é que tem jeito de democratizar mais, né doutor Eduardo? Ainda mais a droga. Então eu não amei e até hoje ninguém me convenceu. Ok. Vou fazer uma pergunta então, já que esses assuntos vão pegando aí, e é bom a gente ficar atento, a sociedade ficar atenta e quando a gente pergunta para profissional de segurança pública, você vê que a opinião deles é a mesma. Gente que está lá na luta, dia a dia, a gente vê que a opinião deles é a mesma nesse sentido. Bom, internação compulsória, doutor Eduardo, estão falando tanto aí, obrigar a pessoa que é doente, viciada, enfim, se tratar e ser obrigado pela justiça como é nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, eu sempre pego o exemplo lá que eu conheço bem lá, a pessoa é presa, o usuário de drogas, o juiz fala para ele, olha, você tem como escolher. Ou você vai para a clínica de tratamento fazer lá o programa deles ou você vai para a cadeia. Qual que você escolhe? Evidentemente que a grande maioria escolhe a clínica de tratamento. E aí, uma oportunidade surge. O que o senhor acha disso? Isso aí é uma situação que a gente vivencia até na delegacia de narcóticos constantemente. As mães vão constantemente na delegacia e não sabem o que fazem com os filhos e até os adultos. E a pessoa que é usuário de crack, deputado, e doutor Edilson, realmente, elas não têm o discernimento para escolher o caminho certo. A pessoa que está numa crise de abstinência, deputado, já estive, já presenciei essas crises, ela não tem o discernimento necessário para saber o que é bom, o que não é, qual é o caminho correto. Eu, desde que o Estado tenha realmente um aparato e hoje, infelizmente, aqui em Goiás, o doutor Edilson está trabalhando com isso, pode falar melhor, está criando uma estrutura melhor para acolher essas pessoas, eu sou a favor disso, dessa compulsoriedade para a internação dessas pessoas. Mas desde que tenha essa estrutura psicológica, essa estrutura, não uma questão de internar por internar, não uma questão de como se fosse um presídio paralelo, que às vezes vem. Hoje aqui, eu como delegado de polícia, doutor Edilson, eu já tive dificuldade de pessoas, às vezes, de ser procurado em sinaleiro, pessoas, às vezes, de pedir um dinheiro, a gente sabe de um bate-papo, convencer a pessoa, eu estou precisando de ajuda. Às vezes, a gente tem dificuldade de conseguir uma vaga de internação. O doutor Edilson sabe que não é fácil. Então, infelizmente, hoje há essa dificuldade. Mas desde que o Estado, o Estado de Goiás, eu não sei como que está, o doutor Edilson citar o CREDEC, está mais avançado que em muitos estados. Desde que o Estado tenha essa questão desse aparato, eu sou a favor dessa questão da internação compulsória. O grande problema, doutor Edilson, isso é exatamente quando eu falo Estado brasileiro no geral, é que hoje, por exemplo, as pessoas quando me perguntam, quando eu sou entrevistado, não quando eu sou entrevistador, se eu sou a favor, eu falo, eu sou a favor. A minha resposta é praticamente a mesma, doutor Edilson, desde que tenha estrutura. O problema é que hoje, se a gente fizer isso hoje no Brasil... Virou prisão paralela. Não tem nem lugar, né? Você vai jogar essa turma lá dentro da prisão, como é que vai ser? A situação acaba que complica, desde que a pessoa seja tratada, desde que a pessoa tenha um tratamento psicológico, tenha um tratamento... médico, a droga não entre lá, não entre em nossos presídios, né? Que o crack não chegue lá dentro, a maconha não chegue lá dentro, a pessoa tenha realmente a questão de tratamento. É isso, doutor Edilson. Falta estrutura pra nós? Permita-me esclarecer o telespectador. Existe a internação voluntária, compulsória e involuntária. A voluntária, ele quer ir e deseja ir e está consciente de si e acima de tudo quer se tratar. Essa é a voluntária, que é a melhor e que tem a maior probabilidade de dar certo. Isso é um fato. A compulsória é por ordem judicial e a involuntária não é ordem judicial, mas a família, por algum motivo, entende que aquela pessoa precisa ir da barra. Então, está classificado as três formas de internação. Geralmente, está destruindo a família. E, via de regra, tecnicamente, e essa é uma opinião que eu defendo, a internação compulsória ou a involuntária, ela é a última razão de ser. Por quê? Porque, imagine, se um dependente químico querendo, querendo, e lutando contra o vício, que é uma doença, mesmo assim, nós temos em tese, que agora a FAPEG vai pesquisar, que é a Fundação União para Pesquisa em Goiás, para nós sabermos, cientificamente, se é assim, nós temos 70% de retorno às drogas, recaídas. Mas, doutor, uma pessoa que já está destruindo a família dele, está roubando a casa dele, está matando a mãe dele, está correndo risco, todo mundo lá, ela não consegue mais ter ciência, não, das coisas. Esse nível de pessoa, esse nível de problema, que aí a dependência química já, digamos, já corroeu o cérebro, a pessoa já está suicidando, esse é o termo. Vivendo na rua. E é fácil perceber, são características comuns, doutor Eduardo sabe, perda excessiva de peso, os dentes literalmente começam a cair da boca, então a pessoa já não tem capacidade de discernimento, portanto, ele precisa de ajuda, extra convicção pessoal. Nesses casos, com certeza, a internação compulsória involuntária, que é diferente da... A gente tem caso no Brasil, doutor Edilson, de pai e mãe, de pai, eu lembro de um senhor, eu esqueci o nome dele, mas a imagem nunca saiu da minha memória, de um velhinho, um senhor, que acabou matando o próprio filho, porque o filho batia na mulher, ele era um senhor, um senhor de idade, 70 e tantos anos, a mulher devia ter isso, o filho dos 40 anos, mas preso nas drogas, tanto é que não saia da casa do pai e a mãe com essa idade, batia na mãe, batia na mãe, que ele pegou o revólver, porque ele tinha, ele era reformado militar, isso no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram dessa história, e deu um tiro nele, matou, esse senhor morreu seis meses depois de desgosto, acho que é porque matou o próprio filho, foi um negócio para ele, deve ter sido chocante, então nós temos um caso no Brasil assim, de pessoas que estão matando os pais já, para chegar a matar pai, para chegar... Pais e mães que acorrentam os filhos na na área, no desespero, e assim, isso acontece até vizinhos já, doutor Edilson, de não chegar a esse nível de questão da pessoa, não está esse nível de desespero total, mas da pessoa não querer de internar, mas foi compulsoriamente, e houve, graças a Deus, surtiu efeito, mas assim, doutor Edilson, ele tem estudo sobre essa questão? Eu estou falando assim, porque tem gente que não tem como decidir isso não, ela tem que ir, pronto. Existe um termo, tecnicamente, para o telespectador que não conhece, chamado encaminhamento qualificado, o encaminhamento qualificado é defendido por técnicos da área social, da área da saúde, que é um termo extremamente feliz para explicar o que nós estamos conversando, o encaminhamento qualificado, o que é isso? É pegar qualquer tipo de vulnerável e dar a ele o serviço que ele quer, o que ele quer, não, desculpa, o que ele precisa, encaminhar qualificadamente, o que é? Se eu pego um usuário de maconha esporádico, ele pode ser tratado no CAIS com apoio psicológico, sem internação, assim por diante. Sim. Eu pego o intermediário, eu já posso, intermediário, ou seja, que não tem uma total dependência do ponto de vista psíquico, não tem mais, não tem ainda um comprometimento psíquico por conta do uso, em especial, da droga química, esse dependente pode ser, por exemplo, acolhido em uma comunidade terapêutica sem muros, de forma voluntária. Agora, eu tenho pessoas que já têm um altíssimo grau de comprometimento psíquico que precisam de um encaminhamento qualificado, por exemplo, de um hospital psiquiátrico para desintoxicação. Então, esse encaminhamento qualificado leva-se em consideração, deputado, é o perfil do usuário. Então, o que o profissional precisa entender através de uma entrevista psicológica, através de um assistente social, é saber qual o serviço que aquele independente de si precisa. E aí é o nosso desafio. E por que é o nosso desafio? Porque o Estado, como já foi dito, ele ainda não conta com estruturas suficientes para receber tanta demanda, muito menos ainda para fazer esses atendimentos qualificados. Por isso o Credec e por isso o GEED, que é o Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas, que foi criado, que está lá, a Ivânia, a secretária de Estado, não está aqui, com independência administrativa financeira, onde o Estado dá sinais claros que quer criar estruturas do ponto de vista governamental e estruturas físicas do ponto de vista Credec para avançar no problema que é realmente gritante. Doutor Edilson, eu vou ter que encerrar o programa, nós já estouramos o tempo, bem estourado, mas eu vou fazer uma última pergunta, eu vou pedir só para o seu sexto cinto, porque eu acho importante, faz parte do nosso debate também, o senhor vai entender. Falta dinheiro? O governo federal tem tanta grana e os governos estaduais não tem quase nenhuma e eles que são obrigados a manter a segurança pública, a gente começa daí já. Por exemplo, a Senad teve que avocar para si a distribuição de verbas para comprar vagas das comunidades, porque o Ministério da Saúde não apoiava a ideia e travava o processo. Então existem verbas para isso que por conta da burocracia e da não integralidade da rede de ações que eu falo aqui pela terceira vez, porque isso é importante, a gente não consegue avançar e não gastar o dinheiro que existe. O senhor está muito rebuscado, tem dinheiro e o governo federal não está dando. Ele não consegue gastar, porque há discussões e há burocracia e há entradas. E há ideologia também. Divergências na ideologia, o que é lamentável. É a rede integrada que ainda não existe. É, não, é porque tem coisa que não adianta você ficar nesse negócio de esquerda, de direita, de esquerda, tem que resolver. Bom, tá. Nós também precisamos. O DENARC está tendo recurso que precisa? Não, não está. E nós contamos até com a sua ajuda lá, deputado. A DENARC tem um projeto, o doutor Edir sabe, de virar um departamento. Virando esse departamento, a estrutura, hoje nós somos só quatro delegados na DENARC. Ano passado, nós estávamos com 12 agentes para o estado todo de Goiás. para combater o tráfico de drogas no estado de Goiás. Esse ano, eu acho que chegaram quatro policiais, mas ainda não é suficiente. Nós precisaríamos de verba própria. O doutor Odair, que é um delegado experiente, já foi chefe de inteligência, superintendente de inteligência da secretaria, fez um projeto maravilhoso. É a questão de virar a DENARC, no caso, o departamento de repressão a narcóticos. Seria um departamento com autonomia financeira, né, para nos modos de São Paulo, porque daria autonomia a esse departamento e verba, estrutura para agir com mais veemência no combate ao tráfico em Goiás. Doutor Eduardo, obrigado pela participação. Nós agradecemos ao senhor, nós estamos lá na DENARC, disponíveis lá, a comunidade sempre nos apoia, a imprensa e nos chamamos, nós estaremos sempre disponíveis aqui ao programa Nossa Gente. Muito obrigado. Doutor Edilson, obrigado pela participação. Boa noite a todos, se for um prazer, deputados, estamos sempre à disposição. Bom, e eu vou ficando por aqui, não dá nem para fazer o encerramento, porque a gente já estourou o tempo. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado.